Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 15 E hoje galera com a parte 4 aqui da nossa série Fatal World Tour, o campeonato mundial de youtubers né galera Então vamos ver aí como é que ficou a nossa votação no último episódio Foi uma vitória esmagadora ali da dupla De Gea e Company vs William e Walker De Gea e Company tiveram 3.748 votos, conta 272 votos apenas de William e Walker Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso time, o nosso time aí com a entrada de De Gea e o Company galera Beleza, olha aí que beleza como está ficando o nosso time, um time híbrido entre BBVA e Barclays Galera ainda os comentários não estão ao vivo, mas eu já posso informar pra vocês que eu consegui solucionar o problema da minha placa de captura Já está perdendo muito menos, já está dando pra fazer com o webcam Espero que no quinto episódio nós já vamos ter um comentário ao vivo como muito de vocês vem pedindo Vamos enfrentar aí o nosso primeiro adversário aí, entrosamento dele 100%, ele joga com 5 zagueiros na 5-2-1-2 Um time muito complicado ali, ele tem um ataque muito rápido com Cabela, Vargas e Welbeck Vamos ver se a gente consegue furar esse bloqueio aí que parece ser muito difícil Vila Maria vs Borro FC, é isso aí o nome do time que nós vamos ter que enfrentar E bora pra cima deles né galera, bola aí, olha aí ó, olha aí o Agüero recebendo, já metendo uma bola na medida pro Cristiano Ronaldo No meio da zaga bateu, defendeu o Howard e afasta a zaga E lá vem o nosso adversário, lançamento pro Cabela, olha o tumulto na área, tromba daqui, tromba dali Nossa senhora, o De Gea já faz a primeira defesa Olha o Cristiano Ronaldo, grande lance do CR7, bateu de novo O Howard fez uma grande defesa, e vem mais, e vem vindo de novo o Vila Maria Olha o lançamento nas costas da zaga pro Agüero de novo, bateu, Howard vencendo o nome da partida Que defesaça do Howard Escanteiro, olha o cruzamento, no segundo pau subiu o de Maria Tá lá Já consegue os 20 primeiros, 20 mil coins, os primeiros coins desse episódio Olha que cabeçada na medida do Di Maria, consegue 20 mil coins Que beleza, Di Maria fazendo a diferença ali no escanteio O primeiro tempo com meia boca né galera, você viu que ali tivemos poucas chances Eu tive duas oportunidades, ele teve uma, e aí lá vem o nosso adversário galera, chegando com perigo O Rune chuta com tudo, a bola que passa muito perto Olha aí, o nosso adversário de novo com o Rune, grande lançamento Olha aí, vem chegando, olha o Miller, grande bola pro Royce Chegou batendo o nosso goleiro, o De Gea começa a operar vários milagres Vem vindo, vem com tudo Agüero, ninguém segura Tocou ali no meio, olha o CR7, grande lance Parou, jogou na frente, é só fazer CR7 Batão, rascado, bate pra fora Uma bola perigosa do CR7 Olha aí, um escanteio, ela passa aqui, passa muito perto Quase, quase E vem de novo o Vila Maria Olha o Cristiano Ronaldo, vem trazendo A zaga dele toda fechada Grande drible do CR7 Mais um, deixou a zaga parada, vai pintar o golaço Cristiano Ronaldo manda pro fundo do gol Que beleza, com a zaga fechada, teve que dar um drible Deixou dois adversários na saudade Bateu na saída do goleiro Faz mais um, CR7 Já chegamos a 50 mil coins Vão acompanhando no lado superior direito ali A nossa pontuação Olha o nosso adversário chegando O Marcelo mergulhou O juiz já tinha levantado o pano Quando apita o árbitro É fim de jogo Conseguimos uma vitória magra Aqui, um 2x0 Nas últimas partidas O time vem se complicando Parece que quando o time não tá todo entrosado 100% Parece que as dificuldades vão ficando cada vez maiores E o nosso time tá demorando pra fazer os gols Conseguimos apenas dois gols nessa partida Percebam que o nosso adversário chegou a chutar até mais que a gente E vamos pra nossa segunda partida Vamos ver que adversário nós vamos ter que enfrentar FC Barcelona é o nome do cara Tá sem técnico É um time aí Todo da Bundesliga É isso mesmo É um time da Bundesliga Ou não é um time muito forte, hein, galera É a chance de a gente conseguir alguns gols aqui Pra somar coins pra próxima votação Ele tem Ramos, Gudogan Tem alguns jogadores importantes ali Mas não é um time muito forte Parece que vamos conseguir aí ter vantagem Parece, né, galera Mas o nosso time também não tá muito bem Bora lá Vila Maria versus FC Barcelona E tomara que dê tudo certo E olha os caras já chegando Lançamento pro Ramos Esse Ramos é cruel, mano Meu Deus Boa, Sérgio Ramos Sérgio Ramos travando tudo ali Olha a zaga dele veio rasgando o agueiro Conseguiu passar Vem trazendo na ponta Esperando o CR7 se posicionar Pintou o cruzamento Olha o cruzamento Quase, quase pinta o gol de cabeça do CR7 Subiu muito o CR7 Subiu muito o CR7 Mas não alcançou É o escanteio de novo Olha o Di Maria de novo Tá lá Di Maria manda pro fundo do gol Que ajeitada O cruzamento ali A cobrança ensaiada no primeiro pau A cabeçada certeira dele de novo Di Maria Nas duas partidas Faz o seu Deixa a sua marca Vai abrindo vantagem O Vila Maria 1x0 nessa partida Olha o Gudogan Lançamento É gol dos caras, gente Que vacilo Que vacilo, cara A bola entrou no meio ali Olha que cagada Um anteo rápido ali O Boateng se posicionou Bateu O DJ até tentou se esforçar Mas não deu E lá vem os caras de novo É pressão dos caras, gente Olha aí Olha aí Meu, perigo total Olha o cruzamento Quase, quase Nossa, se não é o Marcelo ali Já tinha azedado o molho Olha aí Lançamento Na medida pro CR7 É só fazer CR7 Meu Deus A bola continuou na área Voltou pro Agueiro Outra bola pro Cristiano Ronaldo Trombada daqui Trombada ali Foi penalti O juiz não dá Voltou pro Cristiano Ronaldo Vai pintar o gol Passa aqui Passa raspando E lá vem os caras de novo Tá fogo esse jogo Muito equilibrado 1x1 Já estamos na metade do primeiro tempo Muito equilibrado A Nona Sazaga Marcando bobeira A DG faz a defesa É perigo toda hora Lá vem escanteio pros caras É bola no tumulto Ixi Aí azedou Vem de novo Grande Agueiro Ajudando na defesa E pintou rápido Olha o crontão Contra-ataque rápido Partiu o Cristiano Driblou o primeiro Ixi Aí azedou Engatou a primeira Engatou a segunda Lá vem CR7 Vai pintar o gol Driblou o goleiro E tá dentro da casinha CR7 Faz mais um Chegamos ao 80 mil coins Que frieza do CR7 Driblou o goleiro Mandou pro fundo do gol Abre vantagem o Vila Maria 2x1 E quer mais E quer mais Olha o Di Maria Grande drible Pintou Outra bola pro CR7 Vai fazer mais um É rede Cristiano Ronaldo Final do primeiro tempo Que beleza de passe O Agueiro veio O Agueiro que tava devendo Nas últimas partidas Ajeitou Esperou o goleiro se posicionar E soltou o canhão de esquerda Mandando pro fundo do barbante E aí Sérgio Agueiro O guardo dele Chegamos a 130 mil coins E o nosso adversário Não desiste Vem chegando Vem tabelando bonito Olha o lançamento Na frente Quase Quase pinta o gol Dos caras E lá vem de novo Vila Maria Lá vem o Elton Silva Viu o lançamento Na medida Pro Cristiano Ronaldo Já dominou Tá cara a cara Aí ele é cruel Muito cruel O CR7 Manda pra dentro da casinha Faz mais um É ele Olha que lançamento A Zagat Que tentou deixar No impedimento Não ficou E aí ficou frio Frio e calculista O Cristiano Ronaldo Mandou na saída Do goleiro Faz 5x1 Olha o Di Maria O time dele se perdeu O adversário Meio que jogou a toalha Vem que vem O Elton Silva Vem trazendo Outro drible Na frente Olha o cruzamento De novo na cabeça Do CR7 É rede Vira a goleada De novo 6x1 Que cabeçada Uma cabeçada De quem tem visão Uma cabeçada Mortal do CR7 Olha aí Que cruzamento Na medida Na medida O CR7 Meteu na cabeça Foi no ângulo Que beleza Conseguiu um grande lance Ali Pôs um cruzamento Na medida Do CR7 Tá lá 6x1 Que partidaça E lá vem nosso adversário Querendo botar água no molho Aqui da Crocodilo Games Meu Deus Meu Deus Que defesa Olha Quase Quase Meu que cabeçada Não podemos tomar gol Estamos com bastante coins Ali já Já dá pra oferecer Dois jogadores Muito legais Pra vocês escolherem Mas vamos lá Ganhamos mais uma Lançamento Para o Agüero Sérgio Agüero Caracal Ele é cruel Bateu mais um Tá lá Sérgio Agüero 7x1 No nosso adversário Tá parecendo Alemanha e Brasil Olha que beleza De batida Dessa vez o Agüero Não perdoou Fez mais um Chegamos a 210 mil coins Que beleza Quando apita o árbitro É fim de jogo Fim de jogo Comemora de Maria O nome da partida Fez dois gols Que beleza O de Maria Que entrosamento Que tá pegando esse time E galera Eu vou deixar agora Dois Dois pares de jogadores Pra vocês escolherem Tá aí na tela Isco informe Overall 86 Ou Rooney Ou Enquete 2 Cross E mata Galera Vamos dar uma arrumada No nosso meio de campo Espero que vocês votem Aí o link tá na descrição Bora lá deixar o seu voto O seu voto é muito importante Pra gente Se você é novo galera Chegou aqui pela primeira vez Não esqueça de clicar Aqui embaixo No botão inscrever-se Pra não perder mais Nenhum vídeo Da Crocodilo Games Não esqueça de deixar Aquele seu likezinho Pra ajudar ainda mais Na divulgação Desse super campeonato Eu vou ficando por aqui galera Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau